A Assembleia Legislativa do Maranhão e a Câmara Municipal de São Luís realizam, quarta-feira, dia 2, suas respectivas sessões de retomada dos trabalhos, com ato solene, nas duas casas. A solenidade na Assembleia Legislativa está marcada para as 8h30 da manhã, quando será iniciada a quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura. A solenidade acontecerá no plenário Najib Iaico e será conduzida pelo presidente da casa, deputado Otelino Neto. O ato solene também contará com a presença de representantes dos demais poderes, entre eles o governador Flávio Dino. Durante todo o evento serão cumpridos os protocolos sanitários de prevenção e enfrentamento à Covid-19. Na Câmara Municipal de São Luís, o vereador Asmar Filho presidirá a sessão solene, marcada para as 8h da manhã. Esta será a 20ª Legislatura do 3º Período Legislativo Municipal. A sessão será realizada de forma híbrida no plenário Simão Estácio da Silveira, por causa do Covid-19, onde outras medidas sanitárias também foram adotadas. A sessão será transmitida pelos canais oficiais da Câmara, no YouTube e também no Facebook. O Congresso Nacional também realiza, na quarta-feira, às 16h, no plenário da Câmara dos Deputados, a sessão legislativa de reabertura dos trabalhos em 2022, obedecendo um protocolo minuciosamente estabelecido, que exige uma estreita coordenação entre os diversos setores do Senado e da Câmara dos Deputados. Por conta das orientações para a prevenção à Covid-19, a organização da cerimônia sofreu adaptações. A sessão será semipresencial. Deputados e senadores poderão participar presencialmente ou por videoconferência. De São Luís, Edivaldo Oliveira.